Fala minha rapaziada, como é que estão? Vocês estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o Japinha Conde, que ela se tornou a mulher mais seguida nas redes sociais dentro do forró, e a outra notícia envolvendo o Diego Rafael, que ele foi desligado da banda Limão Comel, vem entender este caso. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiro a mim seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar de toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais, por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo Japinha Conde, ela que sem sombra de dúvidas foi uma das maiores revelações da pandemia, e querendo ou não também, ela aí que é uma das maiores revelações da voz feminina dentro do forró. Vale a pena ressaltar que hoje eu estou aqui falando sobre piseiro, falando sobre forró, Japinha tem um pouco de culpa sobre isso, porque através dos vídeos que eu fiz dela logo lá no iniciozinho da carreira, que o nosso canal cresceu bastante. E hoje, os dois vídeos mais assistidos aqui do canal é falando sobre Japinha Conde, é o vídeo do morador de rua onde ela pôde aparecer para o mercado e falando um pouco também de sua história. Então assim, eu sou muito grato a Japinha Conde por na época que ela estourou passar as informações pra gente, que nós estávamos começando aqui no canal, então assim, eu sou grato mesmo de verdade e Japinha merece todo sucesso. E a notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é que ela se tornou a mulher mais seguida nas redes sociais do forró, pra vocês verem aí que Japinha Conde tem uma força com seu talento e com sua carisma gigantesca. E eu vou ler um pouco aqui da matéria que saiu em alguns sites pra vocês, para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto, porque eu achei muito interessante e sem sombra de dúvidas isso é muito bom, até porque hoje, querendo ou não, ainda tem um certo tipo de preconceito com a voz feminina dentro desse gênero. Nós, eu estava até conversando com o meu amigo Aparecido Santana lá no canal Oxente Music, porque os números, quando nós falamos de homens, são muito bons, já os números, quando nós falamos de mulheres, os números são muito poucos. Então assim, as pessoas ainda têm um tipo de receio quando se fala de mulher dentro do forró. Enfim, a plataforma do TikTok, que hoje é o ternômetro do mercado fonográfico, a hashtag Japinha Conde tem mais de 100 milhões de visualizações. Japinha está com mais de 1,9 milhões de seguidores destacando-se entre as mulheres do forró, e é a mais seguida do gênero. Além disso, a artista é a segunda maior voz do segmento dentro do aplicativo, ficando atrás apenas do cantor Wesley Safardão. Por trás da carreira musical, todo este sucesso iniciou-se em meio à pandemia com a música romance desapegado, que atualmente ultrapassa a marca de 264 milhões de visualizações. O hit entrou para a segunda posição no top 100 da plataforma no Brasil, tornando-se assim uma das 50 virais do mundo, além de estar entre as cinco mais tocadas nas rádios brasileiras. Além disso, no Spotify, a cantora tem mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais. Por outro lado, em suas redes sociais, ela soma mais de 50 milhões de seguidores. Dessa forma, com sua voz potente e seu carisma, a artista conquistou uma coleção de parcerias com artistas dos maiores diversos estilos. O primeiro convite surgiu através do cantor Felipe Araújo para gravar a música Você Não Vale, que hoje tem mais de 24 milhões de visualizações. Depois foi a vez de Mayara e Maraíza na canção Vou Fácil, com milhões de views alcançados. Logo após essas parcerias, Japinha gravou o seu DVD, onde os artistas renomados como Xande Avião participou na música Garrafa Virada Thierry em Arranhãozinho e já tem mais de 27 milhões de views. Para completar o caminho de grandes êxitos no início de julho, ela lançou o clipe Na Cama Maltrata, já disponível em todas as plataformas digitais, com mais de 4,8 milhões de views. O fenômeno quebrou tabus e trouxe uma mulher empoderada no estilo Faroeste em seu projeto audiovisual. E não para por aí, em breve a cantora lançará parceria com Eduardo Costa, entre outros cantores. Pois é, rapaziada, como vocês viram aqui, o site destacando Japinha Conde. Uma das coisas que ele marcaram bastante aqui nessa matéria foi a música Romance Desapegado, que sem sombras de dúvidas foi um dos maiores sucessos da pandemia. Se fosse para eleger o maior sucesso da pandemia, sem sombras de dúvidas, ficaria entre a música C.T.M. WhatsApp de Itacísio do Acordeon e a música Romance Desapegado de Japinha. Mas na sua concepção, você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, se tivesse uma votação entre as duas ou três... Vamos botar quatro músicas aqui só para fazer um barulhozinho aí no comentário. Entre a música Romance Desapegado, C.T.M. WhatsApp de Itacísio do Acordeon, Letícia de Zé Vaqueiro e Rita de Thierry, qual dessas quatro músicas você acha que poderia ganhar sim com uma melhor música dentro da pandemia? Vote aqui embaixo, pois os seus comentários, ele é muito importante. Pois é, rapaziada, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo a banda Limão com Mel. Pois é, Diego Rafael foi desligado da banda logo após a banda anunciar que Edson Lima estava de volta. E lá no Instagram, a banda deixou uma nota muito interessante. Eu vou ler um pouco aqui para vocês, para vocês compreenderem. Uma história não se eterniza apenas em livros. Ela também está presente na música, embalando sentimentos marcantes. Ah, Diego, como seu cantar cresceu, emocionou, marcou sua personalidade e autenticidade nesses dez anos na Limão com Mel, com grandes experiências e na convivência com tantas pessoas queridas. A música e o ciclo são dinâmicos, mudam. Nessa retomada para a nova caminhada de desafios, encabeçada em conjunto com os novos escritórios que passarão a assumir a agenda artística e as projeções da banda no mercado do entretenimento, configuram o projeto Limão com Mel em 2022 com os vocalistas Edson Lima e Adma Andrade. Pois é, rapaziada, foi essa nota aqui da banda Limão com Mel. Eles ainda falaram algumas coisas agradecendo a Diego, mas enfim, e ficou assim uma grande dúvida na cabeça das pessoas. Será que a banda Limão com Mel fez certo em tirar Diego da banda? Será que fez errado? Algumas pessoas já estão começando a criticar o forro romântico. Enfim, qual a sua opinião? Vocês acham que Edson Lima aí, voltando para a banda Limão com Mel, pode levar a banda às paradas nacionais novamente? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois ele é muito importante. Bom, gente, muito obrigado por você nos assistir até aqui. Esse foi o vídeo de hoje, espero vocês num próximo abraço e a qualquer momento.